Música Gustavo Patti Muito obrigado pelo prêmio, estou muito feliz de estar aqui e agradeço ao Press Award E também a todos que apoiaram desde o início o Jornal de Nova York, VGTV, o The Brazilians E todos que estiveram, Ivi Goulart, Nilson Raman, Júnior Amaro, Paulo Lima E todos que apoiaram muito o show desde o início E também a mensagem do show, que é você seguir o seu sonho e o que está dentro do seu coração Independente de todas as adversidades e tudo o que você tem que fazer para seguir a sua arte E eu acho que os sonhos se tornam realidade E o meu sonho se tornou realidade quando agora eu vou estudar atuação em Harvard E também vou me apresentar na Rússia com diversos espetáculos Muito obrigado a todos Obrigado